Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de agora ou de hoje é um ACP, uma oficina de criação de personagens. E o tema que eu elenquei para debater um pouco é um tema que ele é meio que composto por outros temas que eu vivo debatendo aqui. Mas eu mudo um pouquinho uma coisa ou outra e o tema ele ganha novas cores. Então pode ser que eu me repita. Pode ser que fique tipo uma versão B ou C, um pouco assim próxima a algumas outras versões de ACPs. Mas ele ganha um ângulo de direção diferente, ou seja, ele tem... É como se você tivesse aqueles mapas de RPG que conforme você vai andando você vai iluminando. Digamos que eu iluminei uma caverna, mas tem uma outra vala, um caminho do lado que acabou ficando um pouco obscuro. E você pode tentar liberar o mapa inteiro, né? A gente geralmente tenta liberar o mapa inteiro. Mas voltando agora para o tema, sim, agora no tema. O tema que eu elenquei é dívida com um ângulo social. Dívida com um ângulo social é uma coisa mais ou menos assim, ó. Você nasce na sociedade. Você é ensinado, eu já vivo falando isso, a seguir certos parâmetros de episteme, de compreensão e de interação com o mundo. Se você é uma criança mais ou menos dócil, você tem maior afinidade e absorve, se materializa, se identifica, se cria como entidade social através da mímese, da mímica e tem uma outra palavra também na lenda mímese. Mas de um modo ou de outro você é adestrado, mas não adestrado no sentido negativo. Mas sim no sentido coexistencial. Você coexiste com aquilo que está ao seu redor, que é aquilo que te dá as fronteiras da sua linguagem. Principalmente no campo social, estou dizendo aqui mais do campo social. E sim, você começa a mimetizar, a se comportar de acordo com a observação. Você observa o outro, você interage com o outro e também de acordo com a acumulação de comportamentos adquiridos segundo uma certa pressão. Para além da mímese tem uma certa pressão, ou seja, existe sim, isso é normal, uma cobrança, pode-se dizer uma coação, você é um pouco agido, pode-se dizer que você é sim domesticado, ou adestrado, ou socializado, ou humanizado, empoderado em certo sentido, porque você vai se tornando um indivíduo, um par, um semelhante, e quando você se torna um semelhante você ganha os mesmos benefícios, as mesmas possibilidades de usufruir da teia social. Mas é assim, a gente é o tempo inteiro estimulado pelo ambiente, ou seja, o ambiente está ali, a gente está observando, e ao mesmo tempo a gente é guiado pelo ambiente. Estou falando do ambiente social, tanto no ambiente natural quanto social, mas estou falando principalmente do social. E o que acontece? Acontece que você começa a defender mesmo essa rotina, você pode dizer que é uma espécie de hábito. Por exemplo, acender o fogo com o isqueiro ou com os fósforos, é uma coisa comum. Em vez de a gente acender com a pederneira, ou com, eu não sei, com outros modos, tipo com o pauzinho, fazer fricção, não, a gente acende com o isqueiro e com o fósforo, que é a tecnologia atual. Se a gente viver num mundo onde estalar o dedo acende o fogo, a gente vai acender o fogo estalando o dedo. Essa é a coisa, a gente só consegue aprender o ambiente de acordo com as informações expostas no ambiente. Por exemplo, aí voltando para um campo epistêmico, o nome das coisas. Você dá um nome para uma mesa, uma cadeira, para a água, porque você mimetiza e é convidado a dar o nome desse jeito. Você dá significado para um carro, para uma geladeira, para um fogão, para objetos domésticos ou objetos mundanos, como um poste, como um bueiro, como, por exemplo, uma rua asfaltada ou alguma coisa do gênero. Você vai dando significados e coadunando coisas. No campo moral, você põe qualidades. Então você pode dizer que, para além de você se alimentar, por exemplo, que já é também uma espécie de mimes e barra de direcionamento. Eu me alimento com hábitos alimentares nacionais. Eu como, por exemplo, mandioca, farinha de trigo, açúcar, café, tudo bem. Aí você pega e vai ampliando a escala disso. Vá ampliando a escala disso ao ponto onde você é a pessoa que está inserida nesse contexto. O que você faz com outras pessoas que estão adentrando o contexto? Pega, por exemplo, uma pessoa que mudou de país. Em vez de pensar em crianças, quando você educa crianças, mas pega uma pessoa que mudou de país. Ela também tem necessidades de entender como você interage com a realidade naquele contexto onde você vive. Naquele vilarejo, naquele lugar. Você está pagando essa dívida com o seu ângulo social. Porque você tem um ângulo social, um ângulo de interação com o meio. Se você chega num país diferente, ou um estrangeiro chegando no seu país, você fala, ó, esse aqui se chama o prato feijoada. Esse aqui se chama um churrasco, não sei. Aí você vai lá, isso aqui é uma lasanha. Aí ele fala, eu reconheço essa lasanha porque também tem no meu país. Porque está no mundo globalizado. Mas, enfim, tirando a globalização do negócio, digamos que a pessoa não conheça. Digamos que a pessoa nunca tinha comido cocada, nunca tinha comido rapadura. Que é coisas tradicionais de regiões brasileiras. Eu mesmo nunca comi rapadura. Estamos sendo socializados de acordo com a dívida de ângulo social. Por quê? Porque aquele que está dividindo a dívida dele, ou imergindo o outro junto a um conceito, a um contexto que tem certas fronteiras, ele está direcionando, mas não no sentido coagindo, mas também, em certo sentido, um pouco coagindo. Porque se, por exemplo, não tiver outro alimento, o cara vai estar com fome e ele vai ter que comer o que tem. Você está na Índia, você não gosta de comida apimentada, mas só tem comida apimentada. Se você não pode cozinhar, você vai ter que comer. Azar o seu, assim, pega um galão de água do lado e se vira. Entendeu? Tem países até que são mais apimentados a comida. Mas, enfim. Voltando. Isso eu estou falando de maneira mais genérica, para não entrar no campo moral, porque o campo moral começa a chutar canela. Eu chego lá depois. A dívida com o ângulo social. Então, você deve para a sua sociedade. Se você é um cientista, se você é um médico, se você é um engenheiro, ou se você é um pedreiro, se você é um padeiro, um sapateiro, você tem uma dívida com o ângulo social. Você desenvolveu essa habilidade de acordo com a gama complexa, a teia de relações sociais, que, entre mestres, entre cultura, entre demanda, não sei o que lá, te moldaram caminhos dos quais você percorre e se torna essa função social. E com ângulo. Tem que ter ângulo. Um sapateiro tem uma expertise, um padeiro tem uma expertise, tem a metodologia, tem a ciência interna disso, tem o procedimento, tem o material, como lidar com o material, como fazer o material tomar forma para ter um resultado. E mesma coisa com a ciência, porque a ciência é a extrapolação desse artesanato, dessa manufatura, para um campo com outros elementos, mas que também tem a sua metodologia, também tem as suas ferramentas, os seus materiais, a transformação dos materiais, a utilização em ampla escala de várias coisas que eles não conseguem fazer sozinhos, por exemplo, um cientista não faz um microscópio sozinho, ele não faz um computador sozinho, ele não faz o laboratório dele, todos os equipamentos estão ali, ele tem uma cadeia de produção que depende de funções especializadas e setores especializados da sociedade. E essa é a ciência moderna, a ciência moderna é uma coordenação de inúmeros segmentos com funções especializadas e específicas que dão vazão a um ângulo social que pode ser efetivado, por exemplo, se a gente se efetiva o seu ângulo social, dependendo dos insumos, dos elementos químicos, do transporte, que foi transportado até lá, dependendo de uma gama absurda de complexidade de relações sociais. Um sapateiro dependia também, dependia do cara que coletava couro, dependia do cara que trazia ali, não sei, o cara que cultivava o animal, o cara que cultivava as pastagens, o cara que desmatoara ali para cultivar as pastagens, o cara que, sei lá, fez um encanamento ali, desviou um rio para ter acesso a água com mais facilidade. Social, sociedade, teia social. Então, mas mesmo assim, um sapateiro, como um indivíduo tem uma função menos especializada, ele pode, individualmente, ou um grupo pequeno, conseguir dar fomento para o ambiente favorecer e proliferar a sua função social como sapateiro. Agora, pede para um cientista físico-nuclear fazer sozinho o seu reator. Pede. Ou fazer com um grupinho numa vila. Vai lá, manda eles fazerem a metalurgia do negócio, manda eles fazerem a usina hidrelétrica para alimentar o negócio, manda eles, sei lá, entendeu, fazer o computador de onde eles usam, entendeu? As coisas só são sedimentadas e acumuladas por causa dessa dívida com ângulo social. Ou seja, essa grande gama social de pessoas com funções especializadas que vai sedimentando lentamente e assim a ciência vai avançando. Só que ela vai avançando junto à sustentação de base. A sustentação de base é a sociedade como um todo. E os cientistas, eles não são cientistas nem lascando, a menos que eles tenham a expertise, que é aquela ponta da agulha de ser bem afunilado mesmo, de eles sabem fazer o que eles sabem fazer. Mas agora eles não conseguem fazer o que eles sabem fazer sem a sociedade. Eles são insignificantes. Eles são impotentes. Todo mundo é assim. A gente é assim. A gente não está plantando que a gente com a mente não constrói a nossa casa, esses equipamentos que estão ao meu redor. Seja uma mochila, seja uma cama, seja um colchão, seja uma cadeira, seja o piso, seja os blocos, seja a porta, tudo que está ao meu redor. computador, é claro, também, webcam, voz, microfone. Eu não fiz essas porras, eu não fiz nada. E eu sou o cientista, filósofo, questionador, que está debatendo a ideia aqui. Por quê? Porque eu estou num berço de dívida com ângulo social. Eu sou o ângulo social. Eu sou aquele que está propondo uma ideia dependendo da teia social. Mas eu tenho uma dívida com a teia social. E o ângulo social é a função com o exército. E aí tem um outro panorama. E é aí que eu queria entrar, na verdade, eu queria entrar nisso faz tempo. Moral. Quando você defende alguma coisa, não importa o que seja, eu não estou defendendo o lado aqui, estou tudo sendo neutro. Quando você defende alguma coisa, você defende com a dívida social, porque você aprendeu a defender isso. Seja se você é uma pessoa anti tal coisa ou a favor de tal coisa. Seja você é um direitista ou um esquerdista. Se você defende coisas como, por exemplo, propriedade privada ou se você defende coisas como, por exemplo, liberdade de aborto ou eutanásia ou, eu não sei, liberação da maconha. Tem essas tonalidades, né? Não interessa de onde você vem. Você tem uma dívida com o ângulo social. Você tem um ângulo social que você deve da teia social. E você adquiriu esse ângulo social da teia social. E essa dívida é de onde você aprendeu, porque você mimetizou e porque você foi guiado. e porque você aceitou ser guiado. Também você pode resistir, né? Não é só essa vou guiar você para esse ângulo aqui específico. Não. Você aceita, você abraça e você faz o que quando você aceita e você abraça? Você se acultura. Você vira um ângulo social. E o que acontece quando um estrangeiro te consulta para adquirir alguma coisa de você? Você é o ângulo social e você vai ensinar ao estrangeiro o caminho. assim como você tem um cara que está aqui não dentro da cultura mas precisa se alimentar e você dá a possibilidade de se alimentar com os alimentos locais os alimentos cultivados aqui ou se entender com o ambiente aqui por exemplo ali tem cobra ali é perigoso por sei lá porque é rede elétrica não sei a mesma coisa com a moral você fala se você for para esse campo moral é isso que acontece se você for por esse outro campo moral é isso que acontece o que você está fazendo você está reproduzindo aquilo que você herdou de maneira mimetizada defendendo esse ângulo e propagando quando você propaga você propaga esperando o respaldo do seu professor ou da sociedade que te ensinou por exemplo se eu defendo e eu defendo no caso porque eu sou esquerdista mas sou mais anarquista que esquerdista mas a liberação das drogas todas elas em geral mas no caso só da maconha porque é mais tranquilinho por enquanto liberação da maconha vou defender por que eu vou defender a liberação da maconha eu o indivíduo por que por que eu tenho que defender por que eu tenho que defender esse ângulo porque se alguém me falar eu fumo maconha o cara que fuma maconha deve ser preso eu tenho que chegar e falar ó cara devagar tem esse panorama aqui esse paradigma o por que que as drogas ou como elas funcionam como funciona a economia das drogas o que quais os efeitos positivos medicinais da maconha em outras coisas relativo ao como funciona o fluxo do dinheiro o fluxo da proibição a estrutura histórica social de como funciona outras coisas que foram proibidas por exemplo a bebida nos Estados Unidos em uma época lá da lei seca ou outras drogas enfim por que que vem a ser algo dependente os males que isso pode causar na saúde ou não o como se utiliza as coisas fazer paralelo com outras coisas que são legalizadas que estão no dia a dia como refrigerantes como alimentos cheios de aditivos como alimentos congelados processados e dizer que essas coisas são legalizadas te fazem mais mal ou tão mal quanto que pode te causar um câncer então vou relativizar vou fazer um campo do debate pra mim fazer o que? defender o meu ângulo social e da onde eu adquiri todas essas informações? da minha dívida social da teia social dos meus mestres dos meus professores que eu mimetizei e de quem eu aceitei ser guiado as vezes você não tem liberdade pra aceitar por exemplo todo mundo aqui pelo menos a grande maioria sabe ler e escrever você pode escolher? você pode escolher? sendo bem sincero você pode escolher? não quer dizer se você escolher não saber ler e escrever você sabe o que acontece quer dizer você vai saber o que acontece depois que você escolher entendeu? você ganha uma uma quantidade de exclusão absurda no campo da da maconha da legalização das drogas eu tenho um ângulo social eu sou parte herdeiro da teia social eu herdei essa dívida ou essa essa característica de comportamento dos meus pares dos meus semelhantes e existem infinitos segmentos com infinitos grupelhos defendendo infinitas coisas em infinitos ângulos por exemplo tem uns caras que são mais de esquerda tem uns caras que são de esquerda e não defendem certas coisas de esquerda por exemplo vai ver que é um evangélico de esquerda e não defende o aborto vai ver que é um evangélico de esquerda e não defende o suicídio ou eutanásia vai ver que é um evangélico eu tô falando evangélico mas é um cara de esquerda que não defende certas coisas que os esquerdistas mais A esquerda Defenderiam Então tem várias tonalidades, várias cores Aí chega um pouco mais para o centro Aí chega um pouco mais para a direita Eu estou dizendo isso como exemplo ilustrativo Que é mais fácil de pensar desse jeito Mas tira a esquerda e tira a direita Pensa assim Você gosta De café E você Quer que a pessoa beba café Porque você gosta de café No caso o café é muito genérico Porque você pode dizer, ah tudo bem Você quer beber chá, quer beber água, quer beber suco Vai lá e bebe Mas na sua família Quando você tinha 2 anos Quem escolheu o que você comia? Era papinha de nenê Era leite materno Que é importante é claro Não estou contra que a amamentação Deveria ficar por vários anos Porque deixa o bebê mais saudável Cientificamente falando Mas voltando, quem escolheu os seus primeiros alimentos? Você não escolheu E o que acontece quando você abraça a materialidade da realidade? O ângulo social Você vira parte como um nó na teia social E você come, se alimenta, se comporta E aprende e direciona toda a sua vida A partir desse ângulo E quando uma outra pessoa Bom, a gente está falando de comida Comida, a pessoa, ah não quero comer arroz e feijão Tudo bem, você tem liberdade para comer outras coisas E se fosse assim também, por exemplo, com a moral Ah, eu não quero Digamos, eu quero porte de arma E o outro fala, ah eu não quero Porque é mesmo fazendo esse paralelo grosseiro Eu gosto de arroz, você não gosta de arroz Você quer comer, sei lá Batata com carne Tem o grupo do arroz e o grupo da batata com carne Qual a diferença do grupo do arroz para o grupo da batata com carne? A gente tolera uns aos outros e aceita a diversidade Qual a diferença de um cara que gosta de arma e quer se armar Para um cara que não gosta de arma e acha que tem que ser proibido? A mesma coisa A diferença na consequência prática é bem diversa Por exemplo, um cara que só comer batata e carne Vai ter uma vida específica Um cara que comer só um arroz vai ter uma vida específica Biologicamente eles vão ter consequências diversas E vão morrer de modos diversos Porque cada nutriente que você adquire no seu corpo Direciona o seu corpo e a sua vida Para um ângulo específico E no caso das armas Também Pode matar alguém Pode uma criança pegar arma Pode ser que você esteja Criar tendências Não necessariamente Você só pode gostar de ter armas Mas pode ser que você crie tendências A querer experimentar Ou quando se sentiu ofendido Querer utilizar aquilo como um modo De se vingar A mesma coisa quando no Japão feudal, por exemplo Quando o porte de espadas caiu O nível de assassinato deve ter caído brutalmente Porque você não tinha a ferramenta na sua mão Disponível Para que você pudesse executar a sua vontade Então quando você tem uma ferramenta E executa a sua vontade Você tem uma consequência No caso de arroz Você se nutre com arroz No caso de batata com carne Você se nutre com batata com carne No caso de uma espada Ou de uma arma de fogo Você não vai comer ela Não alimento Você vai utilizar ela como uma ferramenta E elas são ferramentas Militares São ferramentas de Extirpar vidas E só pela presença delas A potência de ação delas Está manifesta E ampliada Amplificada E você tem uma dívida com ângulo social Agora Uma pessoa que pega e fala Está tudo bem você comer batata com carne E não tem problema nenhum Porque a escolha é sua Não é diferente de uma pessoa que fala Está tudo bem você ter uma arma na sua casa Mas as consequências são outras Então o que a gente faz Em situações assim Acordos sociais A gente analisa as consequências E Em teia social Para o bem comum A gente escolhe um resultado Específico Para além do individual É jogar pelo time Então a gente tira as armas das pessoas Porque a potência da arma É a potência negativa Aí nesse caso Você percebe que Que um alimento específico Dá câncer Por exemplo Digamos que Tal stripper de transgênico Propõe Sei lá Dar soja Fomenta Tumores Mas o cara fala Eu gosto desse alimento Eu quero comer essa soja E ele vai pegar câncer Certeza Absoluta Ou a probabilidade é altíssima O que você faz? Você olha para o cara Você coage Ele fala Você vai morrer Você vai dar gasto Hospitalar Você vai Enfim Dar prejuízo Para a sociedade Porque você não vai poder trabalhar Você vai se tornar Vai dar prejuízo Para a sua família Porque você vai Causar sofrimento Para o seu pai Para os seus filhos Para a sua esposa O que você faz? Coage a pessoa Tira a soja Que causa câncer Do mercado Que nem a gente Tirar a arma E regula a sociedade E o que você faz Para a próxima geração? Ensina um ângulo social Porque você tem uma dívida Com o ângulo Que você adquiriu Se por acaso A sociedade escolher Que aquela soja fica E a sociedade defender Digamos O maior fluxo Defender Que aquela soja Que dá câncer Fica Eu não sei se dá câncer Eu estou falando De maneira teórica Eu estou sujando Falando que dá Eu estou fazendo Uma ilustração teórica Mas voltando O ângulo social Que é adquirido Das Outras pessoas As pessoas mais velhas Veteranas Dos quais você mimetizou E foi convidado a seguir Assim como você foi convidado A lei Entre outras Uma das coisas Na sociedade Que te constitui Como um indivíduo Se todo mundo decidir Que a soja fica Todo mundo vai ter câncer E adivinha o que a gente faz Quando a gente mantém refrigerante Na nossa Nosso hábito alimentar E adivinha o que a gente faz Quando a gente deixa legalizado o cigarro E adivinha o que a gente faz Quando a gente deixa Legalizado Esses alimentos congelados Que a gente sabe Que dá efeitos negativos Na saúde E adivinha o que a gente faz Quando a gente Soca agrotóxico na comida Adivinha o que a gente faz Quando a gente Soca Aqueles negócios Metabolismo Da carne Do frango Do porco Da galinha Da galinha Da vaca Pra crescer mais rápido A gente soca hormônio neles Soca hormônio Pra ficar mais Grandão Que adivinha o que a gente Tá fazendo É exatamente a mesma coisa Que eu falei da soja Só que todo mundo Como ângulo social Aceita Todo mundo no sentido de maioria Eu sei que tem gente que é crítico Mas a grande maioria aceita Ou seja O ângulo social Estabelece a consequência A consequência é câncer O tempo inteiro Em várias e várias pessoas Mesma coisa com a arma Mesma coisa com a poluição Dos rios Que não tem saneamento básico Os rios estão São esgotos a céu aberto Porque Ângulo social A gente tá aceitando passivamente E é uma dívida Com a nossa estrutura Dos antepassados Que resolveram poluir E a gente não conseguiu mudar o ângulo E a gente aceita A gente olha pro rio Tietê A gente respira fundo Sente o cheiro ruim E segue em frente Isso pode acontecer Com qualquer coisa moral Desde Aborto ou não aborto Tipo Ah, se você quer abortar Você aborta Porque a sua liberdade É que nem arroz com feijão Carne e batata Novamente esse paradigma A gente não liga Se a pessoa quer comer carne com batata Mas a gente liga Se a pessoa quer abortar A gente enfia o dedo na vida dela A mesma coisa com droga A gente enfia o dedo na vida dela A gente tem uma legalidade Um sistema judiciário Que funciona como Ângulo social materializado De punição Que nada mais Nada menos Do que Permite ou proíbe Aquilo que A sociedade Como um todo Na sua maioria Permite ou proíbe Em tese E isso é dívida É dívida Apreendida É dívida É herdada A gente herda O comportamento A gente herda A visão de mundo E a gente além de herdar A gente tende a tentar E é comum isso E é normal Tentar Angarear Força O que é angarear força? Estar entre pares O que é estar entre pares? Estar confortável No seu círculo social E estar confortável No seu círculo social É defender É defender Que a coisa é melhor É defender Que o aborto Tem que ser legalizado É defender Defender com os dois pés Que as armas Têm que ser proibidas É defender Por exemplo A natureza Isso não tem problema O problema é Que quando a gente Está defendendo Dentro de um círculo De dívida E tentando ser inflado Tentando manter O reconhecimento Manter Uma espécie de Qual é a palavra? A gente mimetiza A gente não é mimetiza A palavra é outra Esquece Mimetiza A gente reproduz Comportamentos Que Fazem com que a gente Seja aceito No círculo social Ou seja A gente se torna Sólido A gente materializa Uma realidade moral E exige Que o oponente Que não Está dentro Da mesma realidade moral Que é o cara Por exemplo Que é contra A legalização da maconha Que é contra o aborto Que é contra alguma coisa Ele se torna Um oponente Quando ele se torna O oponente Temos dois grupos Separados Contrastantes Que rivalizam entre si E que agridem Um ao outro Porque um dos grupos Tem uma zona de conforto Uma reprodução Uma retroalimentação Do seu comportamento E do seu ponto de vista Considerando esse ponto de vista Mais adequado Geralmente E com consequências ímpares É claro Cada ponto de vista Tem uma consequência Estou falando das consequências Estou falando do modo operante Do grupo E esse grupo Com dívidas Umas entre os outros Se comporta E infla O seu discurso Infla as suas ações Para se manter Vinculado ao grupo Para se manter Dentro de um conforto De grupo Isso é defesa de fé Isso é ângulo social Materializado E o outro grupo Faz o mesmo No seu próprio Modo de fazer Cada grupo Tem uma consequência Como eu falei Se você tem Armas na sociedade Um grupo Defende que as armas Tem que estar na sociedade E pessoas morrem Se você tem um grupo Que defende que as armas Não tem que estar na sociedade E pessoas não morrem Devido a armas Porque as armas Não estão ali Simples assim Qual grupo você é E como você defende É o como você defende Que faz toda a diferença Como você defende É a nuance do negócio Se você defender A ausência de armas De maneira a Negar o outro grupo E não conscientizar Ou abraçar o outro grupo Ou Então Coagir o outro grupo Em vez de você guiar Mas guiar de maneira Olha Vamos entrar num acordo E num contrato Sem armas Por favor Estou usando isso tudo De ilustração Vocês devem ter entendido O que é ilustração Mas enfim Agora Se você fizer assim Ó A arma é ruim Tal, tal Aí você joga o dado Na cara do cara Tal pessoal morreu Não sei o que lá E o cara se sente Acuado Coagido E ele quer defender O ângulo do grupo dele Ele não vai ter Um contrato de interação De coexistência Ele vai ter Uma competição Ele vai acabar Defendendo Às vezes por birra Às vezes ele fazendo As mesmas dinâmicas Que o seu núcleo De grupo faz No grupo dele E criando você Como oponente E ele vai Querer que as armas Estejam na sociedade Ele vai impor isso Se ele conseguir O que vai acontecer A consequência Então A consequência É importante Mas a consequência Não pode ser moralizada A consequência Não pode ser defendida Em detrimento Da violência Justificada Ou seja Você não pode ter Violência justificada Contra o outro grupo Porque você está Defendendo um ângulo Mesmo que o seu ângulo Seja o mais positivo Possível Mesmo que você Esteja salvando vidas Mesmo que você Esteja evitando o câncer E evitando em outras coisas Incluindo a morte Por armas de fogo Mas se você fizer isso Com um ângulo agressivo Com um ângulo De coação Você vai solidificar A fronteira E se existe um outro grupo Que indiretamente É agredido Por esse tipo de comportamento Desse grupo Do qual você pertence Ele vai entrar Em um processo De mimesi Antagonista Mimesi oposta Isso acontece Em sala de aula Com aluno Quando o professor É rígido com o aluno O aluno fica puto E ele em vez de aprender Ele quer não aprender Ele se torna Um rebelde Ele se torna Uma pessoa Avesa ao conhecimento Por quê? Porque ele está sofrendo Porque você agrediu O aluno Na sua identidade Na sua individualidade Você negou a pessoa Quando você nega a pessoa Ou você pode Literalmente Forçar ela A seguir a regra Porque a punição É muito violenta E muitos alunos São assim Eles acabam seguindo Porque a punição É violenta Ou ele se perde Completamente Ele se torna Uma pessoa agressiva Uma pessoa Rancorosa Uma pessoa Que sente sofrimento E em vez de Querer aprender Ela não quer aprender Ela nega aprender Por quê? Porque ela criou Um contraste Ela virou Uma Como se você fosse O número 6 E ela fosse O número menos 6 Ela está do outro lado Ela é sua oponente E não aprender É um modo de resistência Para ela se manter Na sua integridade E na sua sanidade E no seu bem-estar individual É um modo de defesa Isso acontece em sala de aula Isso acontece entre amigos Isso acontece entre família Entre familiares Isso acontece o tempo inteiro Nas relações humanas E de vez em quando Pega um tio Que vai para a direita Um tio que vai para a esquerda Um deles vota no Lula Um deles vota no Bolsonaro E a treta está feita E em sistemas macros São sistemas totais Os micros Se unem Se manifestam Em segmentos Em facções De Enfim De harmonia De ponto de vista Retroalimentar Sempre tendo o oponente Como alguém a vencer Alguém a tombar E a mesma dinâmica Que acontece em sala de aula Quando um professor Acaba fazendo o aluno sofrer Não importa quem é o professor E quem é o aluno O que importa é que você vai ter Dois lados que vão estar em embate E vão estar em atrito Com armas E com retóricas E com ideologias E com moral E com tudo Balaio todo Esse balaio todo É um ângulo social Defendido pelos membros E pela coletividade Retroalimentar Entre os membros Ou seja, uma dívida Para com os membros Um comportamento Que busca O reconhecimento E o conforto Nos pares Se você está dentro de um grupo Você busca O conforto E o reconhecimento Nos pares Você quer ser aceito Você quer ser Amado Você quer ser Apreciado Reconhecido Em qualquer grupo Eu já participei De vários grupos Eu sou o tipo de cara Que se isola Eu sei exatamente Como é que é Não participar de um grupo E o grupo te excluir Porque você não tem A mesma identidade Que o grupo tem Seja de esquerda Seja neutro Seja de direita Seja de escritores Sejam de atacos Meu, atacos é culpa minha Tem coisas que são culpa minha Mas sejam de De movimentos do antigo Eu sei como é que funciona As vezes eu também reproduzo isso Porque eu excluo o outro Porque eu torno o outro um oponente Porque eu sou rebelde As vezes Porque eu fui agredido pelo outro Eu me senti agredido pelo outro Eu me torno rebelde Eu crio o contraste E eu viro o menos seis Não importa se eu sou de direita Se eu sou de esquerda Se eu estou apoiando armas Se eu estou apoiando aborto Se eu estou apoiando suicídio Se eu estou apoiando sei lá o que Isso no campo moral É aquele esquema Eu não aceito que o cara coma Carne e batata Porque eu quero que ele coma arroz No exemplo do arroz e do carne com batata Você não liga Agora Em outros exemplos Você vai ligar Esse vídeo ficou multifacetado E ele abrangeu Uma grande gama de Brainstorm Porque eu fiquei pensando em várias coisas E eu consegui Acho Suficientemente elaborar De maneira coerente O como as coisas funcionam E o como a dívida Com ângulo social Funciona Essa matemática Retomada de muitos outros vídeos E que afunila aqui Essa conclusão Quem é rebelde Quem é oponente Quem é adestrado Quem mimetiza Quem é coagido Quem faz par de um grupo Quem faz par do outro Porque os grupos brigam Porque tem atrito E ninguém está certo Não adianta O que você vai defendendo É simplesmente um ângulo humano Naturalmente falando Cosmicamente falando Está tudo bem Agora Antropocentricamente Falando Está tudo mal E eu vou defender O meu ângulo Mas eu não quero Coagir o outro Porque eu sei Que eu não quero Torná-lo um oponente Porque eu sei Que eu quero Fazer um contrato com ele Não competir com ele Eu quero Coexistir Cooperar com a pessoa É assim que eu tento agir Eu fracasso Muitas vezes Mas é isso que eu Mantenho em mente Se eu estou vendo Pessoas que estão Competindo com umas Com as outras Elas estão Errando Nesse sentido Antropocentricamente falando E as coisas Não vão ter solução Porque Vai sempre ter uma divisão Vai sempre ter poder Vai sempre ter hierarquia Vai sempre ter coação Vai sempre ter humilhação E agressão E sofrimento E vai criar rebeldes Sejam eles quem forem Sejam em que grupo Estejam em que grupo Estiverem Cometendo quais atos Forem Defendendo o que Estiverem defendendo Tanto faz É isso aí pessoal Até mais Até uma próxima OCP Diversa Falou aí